Iremos apresentar um tutorial rápido sobre o diário de classe. Assunto, lançamento de frequência. Para realizar o lançamento de frequência dentro do aplicativo Diário de Classe, vá na guia Frequência. Logo após, selecione a turma em questão. Selecione a data da aula e selecione o horário da aula em questão. Logo após, inicie a digitação da frequência dos alunos. Observe que todos os alunos já vêm automaticamente com a presença garantida. Para realizar os lançamentos, se atente que F é o botão relacionado à falta, C é o botão relacionado aos alunos que compareceram e N é relacionado aos alunos onde não se aplica o conceito de frequência. Caso seja necessário realizar a digitação da frequência através da Secretaria Escolar Digital, acesse a sede, abra a guia Diário de Classe e a guia Frequência e vá na opção Lançamento. Selecione então a turma, a data e o horário da aula e então realize o lançamento da frequência através das chaves. Observe que caso tenha selecionado duas aulas, basta marcar a opção Replicar Frequência em todos os horários selecionados. Muito obrigado.